Eu estou vendendo esse meu conjunto de pesca, formado por um bote Sea Hawk 4, com capacidade para 400 quilos, comporta até 4 pessoas. Ele já vem, esse bote, ele já vem com um par de remos desmontáveis, vem com um suporte para bateria, vem com dois suportes aqui para vara de pesca, que é para tornar mais rígido aqui os suportes da vara de pesca, que tem um aqui e outro lá na frente. Ele vem com a corda para passar em toda a volta do barco, para poder ficar mais fácil de ancorar ele em algum lugar. E vem com essa bomba para encher a bomba da própria Intex. Esse bote é da marca Intex. Ele é todo de vinil, super reforçado, muito forte, já pesquei bastante com ele. Tem três câmaras de enchimento, tem uma câmera aqui que é o fundo, uma câmera aqui exterior que é a proteção interna e uma terceira câmara de proteção externa. É um barco muito resistente, muito forte. Além disso, ele tem aqui algumas camadas de proteção adicional para poder apoiar, para poder roçar sem problema nenhum. Mas já usei ele, ele é muito seguro, muito forte. Aqui tem as presilhas aqui para amarração do suporte da bateria. E adicionalmente esse conjunto, aliás, ainda no conjunto do bote, vem dois assentos também infláveis, tá bom? E adicionalmente a esse conjunto, eu coloquei aqui três coletes. Tem um colete Nautilus de 150 quilos, um colete Nautilus de 100 quilos e outro colete Nautilus de 70 quilos. Ainda vem, adicionei também uma âncora, tá bom? Uma âncora flexível, tá? Ela está amarrada aqui com duas cordas. É uma corda para poder puxar a âncora e uma corda amarrada no fundo, uma corda amarela, para caso a âncora engate firme em alguma pedra, puxar ela no sentido contrário, tá bom? Tem uma boia aqui para a identificação do posicionamento da âncora. Estou mandando como brinde aqui uma bolsinha hermética para colocar documentos, celular, alguma coisa assim, né? E nesse meu kit eu adicionei também um motor Phantom, um motor marinado Phantom da Marino Sports, de 54 libras, tá? É um motor marinado, pode ser utilizado na água salgada aqui, ó. Bom aqui, ó, motor saltwater, tá vendo? Com baixo consumo de energia, low energy consumption, tá vendo? Ele funciona, funciona completamente, não tem nenhum defeito, tá? Está todo íntegro, o suporte, fios, cabeamento, tudo em bom estado, tudo perfeito. Aqui o hélice, o hélice com as duas travas do hélice e também o suporte do motor em alumínio e compensado naval, tá vendo? É um suporte em alumínio e compensado naval para prender aqui no motor, tá vendo? No motor não, no bote, tá aqui no suporte do motor do bote, tá? O bote, como eu falei, tem capacidade para 400 quilos, tá ok? E suporta o motor de 1,5 HP, tá? Aquele motor da Phantom, ele equivale a 1,5 HP. E acompanha também uma bateria, uma bateria de 70 amperes, tá vendo aqui? É uma bateria aqui de 70 amperes, tá bom? Já nessa caixa protetora, tá? Para poder navegar sem molhar a bateria, sem dar nenhum tipo de curto, tá? É uma caixa fechada, uma caixa própria da bateria, fecha aqui no fecho. E ela ainda tem aqui um indicador de consumo de energia e quantidade de bateria, ó. Ainda tá aqui, tá? Tá com 13,8 volts aqui de carga, ok? Então, esse é o kit que eu tô vendendo. Infelizmente, eu tenho que me desfazer do kit, porque eu preciso saudar aí alguns compromissos assumidos. Ele é excelente, dá até dó no coração de vender. Então, esse é o kit que eu tô vendendo.